O comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu um inquérito para apurar a conduta do coronel afastado Alexander Lacerda. Nas redes sociais, o coronel da Ativa convocou amigos e colegas para as manifestações de 7 de setembro. Essa conduta é ilegal. A Constituição proíbe que militares da Ativa se manifestem politicamente. No caso de Lacerda, a posição hierárquica do coronel ainda piora o quadro. Alexander era responsável pelo comando de mais de 5 mil policiais. No início da semana, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo levantou uma série de postagens em redes sociais do coronel da Polícia Militar. Entre elas, há ataques a ministros do Supremo, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao governador de São Paulo, João Dória. Ele ainda postou uma convocação ao ato de 7 de setembro, quando bolsonaristas organizam manifestações que devem fazer ataques ao Supremo e ao Congresso. Ainda na segunda-feira, o militar foi afastado do cargo. Agora, o Ministério Público Estadual determinou ao comando da PM de São Paulo que instaure um inquérito sobre a conduta do policial. Caso seja considerado culpado, a punição ao militar pode chegar a um ano de prisão. Já no ambiente administrativo, o inquérito pode resultar na expulsão do coronel dos quadros da Polícia Militar. Nos bastidores, o governo de São Paulo busca fazer com que a punição de Lacerda seja um exemplo para evitar a politização da Polícia Militar. Até então, Alexander Lacerda era chefe do Comando 7 de Policiamento do Interior, que atua em 78 municípios da região de Sorocaba. Até então, Alexander Lacerda. Tchau, tchau.